Eita aí agora filha da puta E aí cuzão Tomar no teu cu Vamos ver se o babaca vai fazer cagada mais a frente aí Ô minha bolinha Ó, tá com pressa hein Saco, vai ter que amar essa bosta depois Meu irmãzinha tá zoado Aquela já se foge lá na frente Cadá vai pegar ele, ó Sabe